Próximo domingo, no Cine Família. Eu tenho mais do que preciso. Essa adorável garotinha vai mostrar como os simples gestos constroem uma linda amizade. Ela me faz rir muito. Você pode mesmo me ensinar? Uma divertida história infantil. Eide. Filme inédito. Próximo domingo, às 3 da tarde, no Cine Família.